Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Esqueci de ligar o microfone, já estava falando aqui já. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já quero pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like e se puder também compartilhe para o canal crescer, beleza? Estou falando aqui de São Paulo, meu nome é Rafael Duzani, falo sobre a fazenda e o que está acontecendo ultimamente na fazenda. E por falar nisso, vamos para mais um vídeo de Olani dizendo que a Babi não faz nada dentro da casa e ela está revoltada por conta disso. Vamos lá ver? Se liga. Olha lá, Duzani falando que Babi não faz nada e blá, blá, blá. Vamos lá. Olha qual é a da raizinha. Não é que pode nada, nada, nada. Só enxuga a roça. De Olani lava dois pratos e pronto, né? Ela é a rainha de alguém que faz alguma coisa na fazenda. Lava o banheiro e pronto. Putz, lavei o banheiro, é isso. Fiz tudo, lacrei. Eu acho que a gente está tão esquecido aqui dentro que eles até esqueceram de comprar presunto, queijo e tal. Aí dá para colocar e ó, é verdade. Colocaram? Colocaram. Não é que vocês estão esquecidos aqui, a edição está ruim mesmo e até a produção já parou de assistir. Vocês vão ficar ali dentro se não fosse para, se fosse para a galera da produção nem ia, nem ia, nem, nem mais rever nada. Ia deixar lá, joga aí, jogou aí, tá bom. Vamos lá assistir o jogo do Brasil, vamos ver se vai ter anulação da eleição, que é o bicho doido que esse Brasil está, viu, cara? De um lado você olha a política, está doideira, do outro lado você olha a Copa do Mundo também, está gerando. Então não tem espaço para a fazenda mais, cara. A galera não está mais assistindo a fazenda, está difícil a galera acompanhar a fazenda. Só está acompanhando a fazenda quem realmente gosta de reality show, porque aquele público que assiste a fazenda por conta de ah, não tem nada para assistir, vamos assistir uma fazendinha hoje, pá, já, né, foi para a copinha, foi ver política e é isso. A fazenda só está quem realmente é fã mesmo, quem gosta mesmo, sem contar que essa edição está com o enredo muito ruim, então acaba, tipo, não dando espaço para a fazenda. Enfim, o que você acha? Comenta aí. Deolane sobre Babi, cara, não é de hoje que ela fala mal da Babi, qualquer coisa que acontece ela já tenta atacar a Babi, jogar a Babi para baixo, então não tem nem o que falar essa. Para mim é, fala com a minha mão e vamos seguir para a finalista, porque o grupo A só tem 30%, ontem só mostrou que o grupo A não passa mais da bolha dos 40%, acabou, está derretendo. Tamo junto.